Olá, minha turminha linda! Minha turminha amada do coração! Bom, vou pedir a minha turminha, certo? Que, por gentileza, peguem um módulo, porque vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção de algumas atividades. Bom, peço que coloque, por gentileza, na página 34. Texto puxa texto. Notícia 2, questão 1. Leia agora uma notícia expondo o mesmo fato, mas publicada por outro veículo de comunicação. Então, aqui está a imagem certa, a prova vai subir aqui um pouco, para que vocês possam fazer a leitura desse texto, juntamente comigo. Primeiro carro voador do mundo será vendido a partir de outubro. Criado pela Terrafúgia, veículo Transition começa a nos levar em direção à era Jetson, da mobilidade. Parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetson. A empresa Terrafúgia começa em outubro, a pré-vinda dos primeiros carros voadores do mundo. Inicialmente, o Transition, como é chamado, será oferecido apenas nos Estados Unidos, e a expectativa é que eles já entrem em circulação em 2019. Segundo Chris Jahan, Céu da Terrafúgia, ainda em outubro, a empresa apresentará seu novo projeto, uma espécie de Transition melhorado, que leva o nome de TF-2. Sua principal característica será a capacidade de realizar decolagens e aterrissagens vesticais, diferente do modelo atual, que, assim como os aviões, precisa de uma pista para decolagem e aterrissagem. Então, comparando com a nossa correção da aula anterior, vocês perceberam que há uma grande diferença entre relatar os fatos. Releia o título e a linha fina de ambos os textos. Na notícia 1, primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro. Preço inicial dos veículos pode ser proibitivo, limitando seu uso à aviação. Vamos aí agora à notícia 2. Primeiro carro voador do mundo será vendido a partir de outubro, criado pela Terrafúgia, veículo Transition começa a nos levar em direção à era Jetson da mobilidade. A. Os títulos da notícia são muito parecidos. Essa coincidência se deve ao fato de que o título, se vocês colocaram, se resume ao fato noticiado, certo? Resposta correta. Vamos, então, aí para a letra B. Releia a linha fina de ambos os textos. Na notícia 2, certo? Aí, a referência era Jetson. Que era essa? Compartilhe o que sabe com os colegas e o professor. Nesse caso, a gente sabe que devido ao nosso distanciamento, né? Não pôde haver esse compartilhamento. Então, nesse caso, se vocês levaram pela linha de raciocínio que ele traz à sociedade uma questão futurística, onde ele vem a se locomover por carros voadores, quando ele faz essa comparação aí com a era Jetson, respondeu corretamente. As frases que acompanham o título do texto fornecem informações complementares ao fato noticiado. Sobre o que se trata cada linha fina? Bom, na notícia 1, ele vem apresentar informações sobre o valor do carro voador. Já na 2, ele traz o quê? O futuro da mobilidade humana. Ou seja, como as pessoas irão se locomover nas cidades. Certo, turminha? Vamos, então, aqui agora para a notícia 3. Questão 3, perdão. Releia, agora, o primeiro parágrafo de cada notícia. Notícia 1. O período de pré-venda do primeiro automóvel voador do mundo, desenvolvido pela empresa TerraFugia, começará no próximo mês. A expectativa é que esses veículos cheguem ao mercado em 2019, informou nesta quarta-feira a agência oficial de notícias chinesas Chinua. A companhia, sediado em Massachusetts, nos Estados Unidos, pertence à chinesa Glere. Gereia, notícia 2. Parece que, finalmente, estamos prestes a iniciar a era Jetson. A empresa TerraFugia começa em outubro a pré-venda dos primeiros carros voadores do mundo. Inicialmente, o Transition, como é chamado, será oferecido apenas nos Estados Unidos e a expectativa é que já entre em circulação em 2019. Identifique as informações que aparecem nos primeiros parágrafos das notícias. Coloque 1 se a informação aparece apenas na notícia 1, 2 se aparece apenas na notícia 2 e 12 se aparece nas duas. Então, vamos lá. Primeira opção, nome da empresa que desenvolveu o carro voador. Vamos colocar 12. A expectativa da data para o carro voador está disponível no mercado. Novamente, 12. Local da sede da empresa. 1. Nome do carro voador. 2. País em que as primeiras vindas serão feitas. 2. Nome da agência que divulgou inicialmente essa informação. Aparece somente na notícia 1. Ok? Vamos, então, dar continuidade. Releia a primeira frase da notícia 2. Parece que, finalmente, estamos prestes a iniciar a era Jetsons. Essa frase revela... Bom, se vocês colocaram uma opinião da altura do texto, responderam corretamente. Bom, então, vamos lá, turminha. Explique sua resposta e identifique as palavras ou expressões que comprovam. Certo? Se vocês colocaram que é porque ela deixa evidente, certo? A partir do momento em que informa que estamos prestes. Ou seja, que finalmente chegaríamos à época da era do Jetson. Certo? Então, ela vem a comprovar através dessas expressões. Quarta questão. Compare, agora, as fotos presentes nos dois textos. Elas desempenham a mesma função? Explique sua resposta. Bom, nesse caso, sim, certo? Porque o objetivo das fotos é levar o leitor a visualizar o carro voador. Onde o seu lançamento, certo? É que está sendo anunciado. A quinta questão. Releia as duas notícias e considere as atividades de comparação que você realizou. Você gostou de... Qual você gostou mais de ler? Por quê? Uma resposta pessoal. Não é verdade? Bom, turminha. Nesse momento, vou pedir para vocês colocarem na página 39. Porque vamos trabalhando um pouco sobre pontuação. Aspa simples. Releia o título da notícia. Jetsons inspiram criação de robôs domésticos. Que palavra está em destaque nesse título? Se vocês escreveram... Jetsons, resposta correta. Qual é o destaque aplicado nessa palavra? Aspa simples. Nesse caso, o que foi... Perdão. Nesse caso, o destaque foi aplicado para indicar... Se vocês colocaram o título de filme, série ou livro, responderam corretamente. Vamos, então, dar continuidade à sexta questão, certo? Onde diz aí. Leia esta chamada de uma notícia. A esteróide passará perto da Terra nesta quarta-feira. Por que essa palavra perto está em destaque? Bom, turminha. Se vocês colocaram, que é porque o perto, ele faz uma comparação, certo? Com as demais medidas astronômicas. E está correto. Ou seja, perto ele está sendo utilizado, certo? Fora do seu sentido habitual. Bom, turminha. O uso de aspa simples deverão ser usados quando a gente quer dar um destaque, certo? Dentro de um trecho. Por exemplo, se eu colocar aqui para vocês... Ela... Foi... Chamada... De quatro... Olhos... E ficou triste. Pronto, turminha. Trouxe para vocês aqui, certo? Uma frase. Dentro da minha frase, eu vou utilizar as aspas, ok? Bom, em que momento da minha frase eu posso utilizar as aspas simples para poder destacar? Alguém de vocês aí consegue responder em casa? Tenho certeza que sim. Bom, então, nesse caso, como a Pró já falou, elas deverão ser usadas para dar um destaque, certo? Dentro de uma frase onde já existam as aspas. Então, vamos utilizar aqui, ó. A aspa simples. Quatro olhos. Então, percebam que... Qual foi a palavra que eu coloquei em destaque? Quatro olhos. Ela foi chamada de quatro olhos e ficou triste. Então, nesse caso, eu utilizei as aspas para dar um destaque, certo? Dentro do meu texto ou aqui no caso da minha frase. Vamos, então, para mais um exemplo. Vamos lá. Quero ver se vocês vão acertar. Já estamos. Já estamos. Deixa eu ver se dá para visualizar agora, né? Já estamos prontos para o coffee break da escola. Pronto. Vamos lá. Coloquei aqui mais uma frase para vocês, turminha. Já estamos prontos para o coffee break da escola. Nesse caso, certo? Vou utilizar as minhas aspas, porque se referencia a uma fala, na verdade. E que palavra eu irei utilizar para destacar? Se vocês aí de casa colocaram coffee break, resposta correta. Ok, turminha? Só lembrando para vocês que o uso das aspas utilizamos em citações, transcrição, certo? Podemos utilizar também em títulos de obras, certo? Agora vamos dar início à revisão das regras das paroxítonas. Nesse caso, peço que vocês coloquem na página 40 do módulo. Bom, então vamos lá, turminha. Revisão, regra das paroxítonas. Até mesmo porque estamos trabalhando as paroxítonas desde a unidade anterior. Na verdade, só lembrando para vocês que a maioria das paroxítonas, elas vão terminar em A, em E, O, podendo ou não, certo? Finalizar, ser seguidas por S, tá certo? Vamos então observar aqui as regras das paroxítonas. Releia esse trecho. Além disso, a máquina precisa ter uma aparência humana para que as pessoas se sintam confortáveis com esses ajudantes em suas casas. Sublinha a palavra acentuada. Vamos lá? Além, máquina, aparência, confortáveis. Copie as palavras sublinhadas nas colunas adequadas. Então, a gente sabe que a oxítona é a que tiver a última sílaba tônica. Aqui, iremos colocar além. Paroxítona. Ela é a penúltima sílaba tônica, ou seja, a que tem um som mais presente, mais forte. Nesse caso, iremos colocar duas palavras, aparência e confortáveis. Proparoxítona, por sua vez, é a antepenúltima sílaba tônica, que será máquina, ok? Sempre lembramos que iremos contar, certo? De trás para frente. Por que a palavra oxítona que consta no quadro, ela é acentuada? Se vocês colocaram, que é porque a sua terminação é com em resposta correta. Por que as palavras paroxítonas que constam no quadro são acentuadas? Então, se vocês colocaram, que é porque são terminadas em ditongos seguidos ou não de S, certo? Respondeu corretamente. Já a oitava questão, ela pede para pesquisar em jornais e revistas três palavras proparoxítonas. E para copiar logo abaixo, dando o significado dessas palavras. Aí, é uma questão, certo? Pessoal, tá bom, minha turminha? Um grande beijo para todos e até a nossa próxima aula.